Moço Não é noticiário de jornal, não é, não é, não é noticiário de jornal, não é, 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 é Sou quase um cara, não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Moço, moço, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Eu tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é, é Não é noticiário de jornal, não é, 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 é Sou quase um cara, não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz E eu voltei pro mundo aqui embaixo Minha vida corre pra mim Comecei errado, mas hoje eu tô ciente Tô tentando, se possível, zerar do começo e repetir o play Repetir o play Não me escora em outro e nem cachaça O que fiz tinha muita procedência Eu me segura em minha palavra Em minha mão, em minha lavra Minha lavra Sou quase um cara Não tenho cor nem patrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dono Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Vamos lá! Osso, 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 osso Osso, osso, osso insensos Esse rapaz já tá indo O rapaz já tá indo Ainda, ainda Nossa, ainda Nossa, ainda Nossa, ainda Ainda, 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 ainda 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 Ainda